Antes da greve dos caminhoneiros, a gasolina custava quase 50 centavos a menos em Goiânia. Hoje, o preço beira os 5 reais. Eu acho que eles deviam ter abaixado o preço que eles tinham antes de ter a greve, né? Tá alto demais e tá ficando caro demais pro bolso de nós brasileiro. O curioso é que a Petrobras anunciou redução de 1,1% no preço do combustível, a décima queda seguida na refinaria. Deveria baixar, né? Porque baixou o preço do petróleo, né? Desde o dia 9 deste mês, a Petrobras não aumenta a gasolina. O preço, na verdade, caiu 10 centavos em junho. Mas a redução não chega aos postos. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a queda no varejo foi de apenas 3 centavos. Teve alguns postos que melhorou um pouco mais, mas uma baixa significativa não teve. O empresário, ele tenta recuperar os seus prejuízos, né? Quando tem, no caso da greve do caminhoneiro, gerou prejuízo. E no caso específico de Goiânia, nós tivemos um período aí de 6 meses sobre vigência de uma liminar, onde limitava o ganho do etanol e isso também terminou refletindo no preço da gasolina pra poder se aproximar dentro do etanol. E os empresários ficaram em prejuízo, né? O sindicato dos postos diz que os preços devem começar a baixar. O que precisa acontecer é que os postos se livrem dos estoques que ainda compraram com preço mais alto pra que possam repor seus estoques com preço mais baixo e repassar esse desconto aos seus consumidores.